Oi, eu sou o Shark do canal Shark Gamer e hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. É um vídeo diferente, um vídeo que eu não fiz ainda. Eu já fiz mostrando minhas cartinhas Pokémon, mas hoje eu vou abrir esses 6 pacotinhos do Sol e Lua pra vamos ver o que de bom pode vir aqui dentro. Ó, vem da Lunala, do Esse Bicho Não Lembro o Nome, o Sol Galeu, a Primarina eu acho o nome desse bicho, e o Incineroar. Acho que eu vou começar pelo da Lunala. Vamos abrir. Eu vou abrir por aqui, ó. Deixa eu tirar o código. Ó, se vocês quiserem ver, tá aqui o código, pra conseguir jogar lá no TCG e no computador. Cosmoke, eu não tinha essa carta. Rogerola, Sand Gas, Torraquete, eu tenho esse Torraquete. E Energia Fada. Deixa eu ver se você pode usar. Não veio muita coisa boa. Só que eu não tinha, era esse Cosmoke. O Bear, o Air aqui, que eu não sei se é assim que fala. Deixa eu ver se... É, não ficou tão escuro. É... Energia Fada. E o Torraquete. Esse bicho aqui eu não tinha. Essa carta eu também não tinha, mas eu tenho esse bicho. Vamos ir pra outro pacotinho. Para o do Sol Galeu. Se vocês gostarem de eu ficar abrindo os pacotinhos, eu faço mais vídeos. Vamos tirar o código. Deixa eu mostrar o código também. Se vocês quiserem pegar os pacotinhos. Lillipup. Haulet. Jungus. Pegador Pokémon. E Arcanine. Acho que é Reverse Foil ainda. Nossa, eu nunca tive esse Arcanine aqui. Eu nunca tive um Arcanine, nem um Ground. Que carta linda. Deixa eu deixar aqui. Nenhuma dessas cartas eu acho que eu tinha. Menos essa energia. Energia eu tinha. Vamos no... Do bicho que eu não sei o nome. Eu já vi um bichinho ali, mas eu não vi qual que era certinho. O código. Se vocês quiserem. É desse jogo aqui online no computador. CutterP. Não sei lá o que. Moralum. Alguma coisa. Farpa Venenosa. Ó. Pokémon Cord está ligada. For... Nossa. For danificado. Um ataque do seu oponente. Ó. Bom. Dragonair. E... Granbull. Não sei se falasse não. Mas eu achei Granbull. Alguma coisa assim. É. Pelo menos ele é brilhante. É bom. Depois eu vejo. Não vou ver agora. Vamos quadrar Lunala. Lunala. Me dê sorte. Lunala. Por favor. Me dê sorte. No meu... O código. Deixa eu ver aqui. É. Não dá pra ver nada. Tá. Ratatá de Alola. Ó. O Groundlet. Já fez par pro... Pro ensino de ar. O Meow de Alola. E o person de Alola é muito feio. O Hypno. Dudro de Alola. E Energia de Água. Por que que ele é tipo metal? Mas ó. Carta bonita. E acho que é Reverse Foil. Reverse Foil é... Brilho Invertido. Eu acho. Temos só mais dois pacotes. Eu vou condicionar por último. Tomara que venha alguma coisa boa. Eita. Eu já vi. Vamos ver um dratino pelo menos. Tá. Eu não sei se eu mostrei esse código aqui. Que é o desse pacote que eu abri que veio o Meow. Tem esse outro código desse pacotinho. Deixa eu só ver se eu consigo sentir alguma coisa. Não consigo sentir nada. Tá. Pra ver se tem um relevo. Daí alguma coisa boa. Dratini. Lillipop de novo. Balceda. Alguma coisa que eu não sei falar que é o nome. Poli Real. Olha. Veio a evolução dele. E... Nossa. Brilhante. Pelo menos esse mais fada. Que bicho é esse? Ah. Eu já vi esse chibice no anime. Último pacote. Incinero Army. Me dê sorte. Por favor. Me dê sorte. Incinero Army. Tem um dos meus pokémons favoritos de Alola. Coisa. E... Piram. Piram. Paras. Lillipop de novo. Professor Nogueira. Polio Raft. E Energia Dark. É. Não veio tanta coisa boa. As coisas bonitas. Ó. Esse Polio... O Polio Raft. Ele... Tá brilhando. É. O que veio bom são esse Polio Raft aqui. Também... Eu tenho que ver se é bom. Mas... De brilhante. Se veio esse Polio Raft. Quem mais aqui que veio de brilhante? Eu queria que tivesse vindo uma GX. Ou uma X. Até já tem um Polio Reel aqui pra fazer dupla. Stine. Esse Moquito. O Ratatá não veio brilhando. Esse bicho também não brilhando. O... O... O Dugtrio de Alola veio brilhando. Rowlet não brilha. Caterpie não brilha. O... Esse bichinho aqui não brilha. Ele é tipo um culmelo vivo. Não brilha. Vamos deixar todas as brilhantes ali. Esse bicho aqui. Jungus. Rowlet. Lillipop. Ser Canine. Acho que foi o melhor que veio aqui. Muito bonito esse Pokémon. Só que o problema. O ataque dele dá muito. Mas tem que descartar três energias. Cosmoke. Bear... Bear Eye. Alguma coisa. Não sei falar o nome desse bicho. E... É. Ele só veio do Ratini. É. Já vimos todas as cartas. Mas esses daqui foram os bons. Que vieram. Então... Bons e brilhantes, né? Não. Esse... Espera aí. Deixa eu tirar os que não é. Esse bicho não é. É. Então... Veio esse Arcanine. Esse Granbull. Duck Trill. Could Fly. E Poinraft. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Aperta o sininho para receber todas as notificações. Então... Tchau. 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 Tchau.